Você diz que não precisa Mas tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga, não precisa falar Tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga, não precisa falar Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho Mas me virou você, me virou você Não diga, não precisa falar Eu digo que eu preciso Mas tem que ser de se amar Nem mais, tem nada mais Tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga, não precisa falar Tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga, não precisa falar Não diga, não precisa falar Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Viver sonhando tanto Viver sonhando tanto Não diga, não precisa falar Não diga, não precisa falar Viver sonhando tanto Tem que ser assim, tem que ser de coração Não diga, não precisa falar Não diga, não precisa falar Eu já sonhei com a vida Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu digo que é preciso Não diga, não precisa 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 Tem que ser assim Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Não precisa, boa!